Vamos à primeira cor... Bateu pro gol! Pegou! Salva, Céssia! Boa! A batida é gol! Bem batido, não sentiu a pressão. Defendeu, Céssia! Gol! Bateu pro gol! Pega a cobrança! Defendeu! Pega o goleiro... Deixa pra lá! Pega o goleiro, vibra, vibra muito! Ele defende o pênalti! Defendeu! E é gol!